Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Descobrindo Arquitex, aqui com você novamente, Claudio Serpa. No vídeo dessa semana, vou mostrar para vocês como configurar grupos de segurança e acesso e usuários para acessar o cliente do Arquitex. Vamos lá pessoal? Bom pessoal, vamos dar sequência então aqui no vídeo dessa semana, configurando acessos e usuários para o cliente do Arquitex. Bom, para você poder fazer essa configuração, primeiramente você deve entrar no cliente do Arquitex com o usuário que tem o privilégio de administrador. Como estamos aqui, estamos jogando com o usuário PDF, SysAdmin, ok? Bom, os acessos do Arquitex são todos controlados por grupos de usuários. Dentro dos grupos de usuários, você dá todas as permissões respectivas, acessos e depois você agrega usuários a esses grupos de segurança. Grupo de usuários, grupo de segurança. Para você acessar os grupos de segurança, criar novos, deletar ou editar, você vai ingressar no cliente, como eu falei com o usuário administrador. Botão direito em production e você tem configuração de grupos de segurança. Ok? Novamente, botão direito em production, configurações de grupos de segurança. Você terá vários acessos à lista de grupos que já estão configurados no sistema. O sistema vem por padrão com esses quatro grupos, cinco grupos, né? No caso, PDF, Power Users, SysAdmin, SysTechnicians e SysUsers. Ok? Então, para o efeito desse exercício, vamos criar um novo grupo. Para criar um novo grupo, você pode aqui criar. Aqui tem a opção de editar o grupo. Aqui tem a opção de deletar o grupo. E aqui tem a opção de duplicar. Sempre é interessante você partir de um grupo já estar criado. Então, duplicar não ser um grupo de segurança. Assim, você não tem que fazer tantas configurações. Então, vamos, por exemplo, selecionar o grupo PDFCsUsers. Um grupo de usuários comum. Vamos duplicar ele para esse exercício. Ok? Ele duplicou. Ao você clicar, ele vai mostrar aqui duplicado. Excelente. Podemos editar agora e mudar o nome desse grupo para treinamento. Ok? Então, temos já um grupo criado. Vamos clicar OK. E aqui já tem um novo grupo criado chamado treinamento. Aqui está treinamento. Bom, então já com esse grupo de treinamento criado, como ele foi duplicado desses users, todas as permissões e privilégios vão ser copiadas desses users. Podemos agora editar e adicionar ou remover ou configurar de acordo com a nossa necessidade desse grupo de treinamento. Esse grupo de segurança de treinamento. Vamos clicar aqui para editar. Ok? E aqui você tem várias opções. A primeira, o painel de controle, que seria a paleta de painel de controle que tem acesso a várias configurações do sistema. Ok? A segunda configuração global, aqui, que tem acesso a configurações avançadas do sistema. A terceira press tree, aqui, que você pode ver a publicação listada como se fosse numa ordem de rotativa. Basicamente, agora estamos avançando esse tema de rotativa, mas tem acesso a essa paleta press tree. Production runs, tem acesso a paleta production runs, pode ver os produtos listados por production runs, tempo de rodada. Ou em a paleta de production tree, que está aqui, você pode listar os produtos na árvore de publicação chamada production tree. Então, são os acessos aqui das diversas paletas aqui do sistema do cliente. Ok? Na sequência, aqui temos a parte de notificações. A parte de notificação interessante, que ela é essa parte aqui, que fica o centro de comunicação, onde aparecem as mensagens do sistema. Para aparecer a mensagem do sistema, tem que estar configurado o grupo para receber essas notificações do sistema. Então, esse grupo não tinha nenhuma configuração para isso. Pode receber via com o center, que é esse ícone aqui. Ou pode receber também via e-mail, se o usuário estiver configurado. No e-mail veremos isso quando criar o usuário. Nesse momento, estamos apenas criando os grupos de segurança e os acessos. Tá? Um passo adiante, vamos adicionar os usuários aos grupos de segurança. Os grupos de segurança têm um ou mais membros. Então, esse usuário pode ter recebido notificação via com o center de sistema, notificação de workflow, de planejamento quando o plano é criado ou deletado, ou miscelâneos diversas. Pode receber via e-mail também. Ok? Aqui eu posso pegar e adicionar membros a esse grupo. Então, são os usuários do sistema que eu tenho atualmente. Criados no sistema, eu posso adicionar por aqui também. Eu não vou adicionar por aqui, porque eu vou mostrar a vocês como criar um usuário novo e adicionar ao grupo. Tá? Então, nesse momento, não vamos nem adicionar nenhum usuário, nenhum membro a esse grupo. Aqui em ferramentas, podemos configurar dentro desse grupo de segurança, grupo de usuários, quais ferramentas que ele vai ter acesso. Né? Basicamente, sempre usamos o layout manager, que é o gerenciamento de layout. Né? Planejamento, planning tool, planning wizard, né? Product setup, para você configurar os produtos. E temos várias outras ferramentas também que ele pode ter acesso, como a parte de tabelas, grupos de segurança, regras de renomeio. Ok? É... Padrões de nome. Setup de normalização, para a etapa de normalização. Pages planning tool, para a etapa de transmissão. Né? E a parte de tabelas também, para configurar como creepy ou fanout básico e outras coisas. Tá? Então, aqui são as ferramentas que o cliente tem acesso ou não tem acesso. Tá? Esse, no caso, esse grupo de segurança tem acesso ou não tem acesso. Na parte de produtos, né? Aqui ele vai ter acesso a todas as publicações. Ok? E aqui, em PDF Flow, ele pode ter direitos para aprovar, para operar ou para editar esse fluxo. Também para planejar. Você pode remover determinados direitos. Eu quero só que ele opere ou só veja e aprove. Então, você pode dar diferentes acessos. Tá? Na parte de PDF Impose Workflow, aqui são todas as etapas do fluxo. Que você pode dar acesso a ele visualizar ou não. Né? Então, aqui em PDF Impose Workflow. Né? ... Essas são as etapas todas do fluxo, que você está visualizando aqui. Ele pode ter acesso a tudo isso ou não. Ok? E aí, você vai desabilitar ou habilitar porque ele tem acesso via grupo de segurança. Ok? Então, voltando aqui para treinamento. Clicando na parte PDF Imposed Workflow, novamente essa parte desse aqui que mostrou toda a comparação de fluxo, você pode dar direitos a esse grupo de segurança visualizar, operar ou gerenciar cada etapa do fluxo. Se eu tirar todas, ele não vai ter acesso a nenhuma etapa. E aí você pode selecionar, por exemplo, somente, no caso aqui, para ficar efeito esse exercício, eu vou colocar Repet Outputs, só quero que ele veja a saída, ok? Vou botar aqui que ele quer que ele approve Form Separation Approve, quero que ele approve, ok? E vou colocar aqui a parte de Pays Approval também. Quero que ele approve e quero que ele veja a parte de Imposition. Então basicamente é isso que eu vou colocar, vou colocar a parte também de PDF Input. Então entrada, aprovação, normalização, vou ter quatro etapas para esse grupo. Então está configurado aqui em grupo de segurança os acessos que eu quero que sejam utilizados para esse grupo. Vou clicar OK e essa parte está completa, não tem nenhum membro ainda. Bom, para adicionar membros agora a esse grupo de segurança, você tem que estar alugando o sistema novamente como usuário que tem privilégio de administrador. Vamos usar essa parte de Control Panel. Profiles, novamente Control Panel, Profiles, Users. E aqui podemos adicionar usuários. Então, vamos adicionar aqui um usuário chamado Cliente1, Cliente1, Senha Agfa, ok? Caso você queira aqui o cliente receber e-mails, como eu mostrei na parte de Notificação, vamos configurar aqui Cliente1, arroba agfa.com. E aqui você vai escolher qual o usuário, qual o grupo de segurança que é membro, no caso treinamento. Então, para criar um usuário, é bastante simples você agregar ao grupo de segurança que acabamos de criar na etapa anterior. E agora temos um novo usuário aqui, Cliente1, que é parte do grupo de segurança treinamento. Voltando aqui para grupos de segurança, então direito em production, grupo de segurança, vai agora ter o treinamento com Cliente1. Então, está concluído a configuração de grupos de segurança e configuração do usuário agregando ao grupo de segurança. Bom, agora, ingressamos aqui no Cliente do Arctex com esse novo usuário que nós criamos chamado Cliente1, que faz parte do grupo de segurança treinamento, como nós vimos anteriormente. Treinamento. E aí vemos que ele tem acesso a Unplanet, não planejado, as quatro paletas. Tem acesso aqui a PDF Impose somente as etapas de fluxo que nós configuramos. Entrada, aprovação, imposição, aprovação de chapa. e saída de chapa. Árvore de publicação. Então, está de acordo com o que foi configurado. E aí pessoal, espero que tenham curtido bastante esse vídeo de como criar grupos de segurança, permissões e usuários para acessar o Cliente do Arctex. Na próxima semana eu vou dar uma dica a mais de como filtrar os usuários, visualização dos usuários por edições e publicações específicas, ok? Curta o nosso vídeo. Não esqueça de assistir o nosso vídeo dos nossos outros pesquisadores nesse canal. Conte sempre conosco! Tchau! 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 Tchau!